Boa gingada do Cícero, botou na frente, rolou para o Fernandinho, Luiz Fabiano espera dentro da área, Fernandinho vai para o fundo. Foi o toque do Botafoguense para a linha de fundo, escampeio para o São Paulo com 11 minutos do segundo tempo. O Bragantino empata o jogo em Bragança. Tudo igual em Bragança Paulista, um para o Bragantino, um para o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Bragantino, agora tem esse canteio aqui para o São Paulo. Vem a cobrança, subiu o Edson, a bola sobrou para o Cícero, rola para o Luiz Fabiano, na zaga sobrou o Edson, bateu para o gol! Gol! Edson Silva do São Paulo! Estreia com o gol e tomando muito tapa na careca, Edson Silva! A cobrança descanteio de novo, um canhoto batendo pela esquerda, aberto. A briga pelo alto do próprio Edson, o Luiz Fabiano teve a chance, a zaga tirou no rebote. Ela voltou para o Edson Silva, de pé esquerdo ele bateu, meio sem jeito, ela ainda desviou e foi para o fundo do gol! Edson Silva, camisa 14, o zagueiro estreante faz o terceiro do São Paulo, São Paulo 3, Botafogo 0! E aí